Transcrição e Legendas Pedro R. Tu partiste, deixando uma saudade aqui presente. O ar em cada canto está tão triste. Em cada canto tudo é diferente. A casa silenciou. Já não existe. A constância pedir vida em pão quente. E o drausio, atento e amigo, como viste, também já não está. Se fez ausente. Mas tu deixaste aqui lembrança boa. E a tua palavra ainda ressoa no arranjo diário deste lar. Porque deixaste tudo direitinho. Deixaste em cada canto o teu carinho. Deixaste em mim, tua alma palpidável. Nasceu em Santa Maria Magdalena, estado do Rio de Janeiro. Eram vários irmãos. E já em, com, ele era jovem ainda, com 14 anos, 15, 16 anos, ele foi para estudar em Paris. Pediu para o pai dele, se ele pagava a viagem para ele, naquele tempo. E ele foi, o pai dele falou, eu tenho um dinheiro para receber de um amigo meu aqui. Se você conseguir receber esse dinheiro, eu dou para você ir. Está compreendendo? E ele foi lá, conversou com a pessoa. Ele era muito, tinha uma dialética já desde pequeno. E o centro resolveu pagar para ele. Ele falou por que era o motivo. E ele então recebeu e foi estudar no Rio de Janeiro. Ele foi em 1900, em Paris, em 1910. Conhecimentos gerais, afinal de contas, que foi para se aprimorar. E voltou, isso foi em 1910, teve que voltar em 1914, porque eu recludi a Primeira Guerra Mundial. E aconselharam a todos que estivessem fora a voltar para o Brasil, para os seus países de origem. E ele e meu tio voltaram, então, em 1914. E ele e meu tio voltaram, então, em 1910. E ele e meu tio voltaram, então, em 1910. Aqui tinha um tio dele, José Teixeira, Portugal Freixo, que tinha, ele era gremessor. E tinha aqui na região, aqui grandes áreas, tinha mais de 50, 60 mil oqueios de terra aqui na região. E ele, então, meu tio trouxe ele para cá e começaram a abrir uma fazenda aqui perto, fazenda Colombo. E depois fazenda Brasil, ultimamente chama Fazenda Brasil. Bom, depois ele veio para cá com aquelas ideias, já conhecendo, acostumado com a França, que era muita diferença daqui. Então, resolveu fazer uma coisa diferente aqui, o cinema aqui. Música 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 O mais antigo é o Cineteatro São Pedro, que é de 1920. É um projeto construído pelo Cândido Brasil Estrela, que foi um mecenas das artes, né? E ele era um fazendeiro e cafeicultor, e ele investiu em cultura de Mirassol. Inclusive, o Cineteatro São Pedro, ele tinha um subtítulo que era o Palácio das Artes e da Alegria. Então, ele trazia para a região, porque o único edifício com características semelhantes, inclusive com três andares, era o Cineteatro São Pedro, o único em toda a Araraquarense. Foi um projeto ousado, né? E ele tinha conhecimento, tinha alguma amizade com o Ramos de Azevedo. E o esboço do projeto foi feito pelo Ramos de Azevedo. Música 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 Bom, na ocasião era a maior obra que tinha aqui na cidade, mas nem Rio Preto também não tinha um prédio como esse daí, está compreendendo? Na ocasião, e ele começou a fazer em 1925 e inaugurou em 1929. E na ocasião ele trazia companhias famosas para cá, fazia questão de trazer e tudo isso aqui. E era uma novidade muito grande que contrastava com a simplicidade que tinha predominante aqui na cidade. Música Música Então ele fundou Bálsamo em 1920, Mira Estrela em 1941. Porque depois, paralelamente aqui, eles venderam a Fazenda Brasil aqui. Meu tio brasileiro comprou terras em Pereira Barreto. E ele comprou terras em Mira Estrela. Ao lado, mas lá não tinha Mira Estrela também. Foi ele que fundou em 1941. E ele, naquela época, o café era a coisa principal. Justamente a crise foi em função do café, que depois não valia nada. Mas antes, todo mundo queria ter todos fazendo aqui de café e tudo. E ele então queria cultivar, plantar e cultivar um milhão de pés de café que ele queria lá em Mira Estrela. A fundação Canberra Estrela, isso ele criou em 1952. A fundação é uma entidade social beneficente. Tem aqui, ele criou com oito bandeiras, que chamam, bandeiras aqui. Tinha então um clube recreativo, voltado até mais para Mira Estrela. Aqui ele fez o Largo, estava fazendo o Largo Velhinhos quando morreu. Que eu terminei de construir depois que ele morreu. Foi inaugurado em 3 de outubro de 1965. Exatamente um ano depois que ele morreu. E para manter o Lar, nós doamos, tem umas 15 casas aqui com a renda para manter o Lar. Foi feito tudo, não tem recursos de Estado, nem coisa nenhuma. A fundação então, ela tem lá em Mira Estrela. Nós fizemos, nessa ocasião, também era um lugarzinho muito pequeno, tudo isso aqui. Fizemos, jardinamos as duas praças, construímos a igreja. Também lá, igualzinha, que tem aqui no consórcio internacional de Rio Preto. Inúmeras autoridades eclesiásticas, civis e militares, aguardam o início da cerimônia de posse do novo presidente do consórcio sobre menores. O Sr. Cândido Brasil Estrela, ex-presidente do consórcio, recebe na ocasião, linda Corbei de Flores, oferecida pelos pequeninos, como gratidão pelos relevantes serviços prestados ao menor abandonado. Com lágrima nos olhos, o filantrópico cidadão Rio Pretense, agradece a tocante homenagem. A Sra. Maria da Glória Medina, esposa do ex-presidente e a excelentíssima esposa do novo dirigente do consórcio, assistem à comovida cerimônia. Quando ele morreu, interessante, eu creio em 1952, ele morreu em 1964, 12 anos depois, quase exatamente, fundou dia 3 de outubro e ele morreu dia 10. Exatamente. Aí, ele morreu, eu era o provedor da fundação, e eu peguei, de fato, tinha um promotor aqui em Mirassol, o doutor Franza Luizio Dobbert, lá de São José do Rio Preto, aí ele era o promotor aqui. Eu, então, falei para ele, por favor, para dar uma olhada à situação jurídica da fundação. E ele, então, foi ver, passou uns 20 dias, ele me chamou. Eu peguei e falei, ele falou, a fundação tem tudo isso, que a gente conhece aqui, tudo isso aqui, só que praticamente ela existe de fato, de direito não, porque toda fundação tem que ser criada através de uma escritura pública ou de um testamento. E ela não tinha nem escritura pública, foi criada com estatutos que registrado em cartório, adquiriu como outras instituições são, outras entidades são. No caso específico, fundação é diferente. Eu falei, isso é uma curiosidade, eu falei, mas e daí, doutor, então, esse patrimônio dela todo aí, né? Ele falou, ah, vocês estão fazendo inventário? É de vocês, não existe, é de vocês. Mas eu, com aquela promessa dele que eu te falei aqui, peguei e reuni minha mãe, meus irmãos, eu era o mais novo, bem mais novo que os outros, reuni meus cunhados, tudo isso aqui, e resolvemos fazer tudo exatamente como ele queria. Então, instituímos a fundação em 1965. Aí sim, com escritura, com base de escritura e tudo, e também fizemos uma escritura de dotação da fundação dos bens que ela tem todos, os mesmos que ela já tinha, ele tinha doado, mas aí doamos para a fundação. Então, nós reinstituímos a fundação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL